Os corpos de Graciane Rosa, Luiz Evaldo e do bebê do casal chegaram ao cemitério de Valparaíso por volta das nove e meia da manhã. A família pediu para ter alguns momentos a sós antes que o velório fosse aberto aos amigos e conhecidos. A minha família não tem sido fácil. Foram horas e poucos dias de muita necessidade de carinho, de oração de todos, mas apareceu muita gente, solidariedade, tanto financeira quanto apoio emocional. Duas outras pessoas que estavam no apartamento na hora da explosão seguem internadas no Hospital Jornal da Asa Norte, em Brasília. Uma delas é a mãe de Graciane, que estava na cozinha quando o incêndio começou. A outra é um prestador de serviços que estava no apartamento para impermeabilizar o sofá da família. Essa, inclusive, é uma das principais linhas de investigação da Polícia Civil de Goiás, que acompanha o caso de que o acúmulo de gases voláteis do produto utilizado para a impermeabilização tenha provocado essa explosão. Mas o laudo definitivo com as causas reais, contando o que aconteceu nessa tragédia, deve ficar pronto em até 15 dias. O condomínio onde fica o apartamento tem 528 unidades, onde moram mais de 2 mil pessoas. Na torre onde aconteceu o incêndio, 64 dos 88 apartamentos já foram liberados pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Pelo menos quatro deles ficaram bastante danificados. As famílias estão hospedadas em casas de parentes e hotéis da região. A administração do condomínio informou que vai arcar com a hospedagem de quem não tem onde ficar. A perícia, com as causas dessa tragédia, deve ficar pronta em até 15 dias. Deus tem dado forças para a gente conseguir, porque não é fácil. Não é fácil se a gente perde um ente querido. É difícil você perder três. É o dobro do sofrimento. Eu vou estar sempre colado com isso aí. Eu quero saber tudo o que realmente aconteceu. Detalhe por detalhe. Acho que tem algumas coisas ainda que estão sem respostas.